E aí pessoal, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos ao canal Teclas Ideias. Meu nome é Flávio Salim e esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo em uma série de 30 aqui para esse mês de abril. Então, teremos uma quarentena com muitos vídeos, muitos conceitos, muitas ideias diferentes. Então, para você que é novo aqui no canal, já se inscreve aí, já clica no sininho para vocês terem sempre acesso às novidades aí. E é isso aí, beleza? Então, vamos que vamos, morro da vinheta e vamos para o vídeo. Boa galera, então vamos lá. O assunto de hoje é um pouquinho mais conceitual, quero fazer mais um papo cabeça aqui com vocês. A ideia hoje não é necessariamente ficar falando sobre acordes, notas, escalas, arpejos, técnicas, nada disso. Eu quero fazer um pouco mais conceito para entendermos aqui alguns pontos-chave de todo o estudo e toda a musicalidade que existe dentro do estudo da música. Então, assim, existem três grandes pilares que governam a coisa toda, dentro de tudo que a gente conhece como música dos últimos séculos, que é o conceito do ritmo, harmonia e melodia. Então, existem vários tipos de definições, algumas mais poéticas, mais artísticas, outras mais técnicas. Então, existem dentro dessas definições, claro que todas falam meio que a mesma coisa, mas existem definições mais fáceis de entender e outras menos fáceis de entender. e, enfim, estou com o computador aqui, vou ler aqui no computador, inclusive, tá, cara? Não estou tirando da minha cabeça isso tudo, estou lendo aqui. Então, assim, vamos começar pelo estudo da melodia, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a melodia e depois eu vou pegar um pouco desses conceitos e a gente vai fazer um balanço geral da coisa, tá? Então, assim, quando a gente pensa dentro dos estudos musicais, a gente pensa que são conceitos que existem há muitos séculos, né? Então, se a gente for parar para pensar, desde o momento que o homem pegou um osso, algum pedaço de madeira, assim, e bateu, ele já começou a entender essa questão do ritmo, né? Então, desde sempre, essas batidas, coisas rítmicas, sempre criaram muitos rituais que já eram usados em guerras, em cerimônias, né? Desde quando, desde as primeiras civilizações humanas, né? Então, o ritmo sempre esteve muito atrelado à cultura musical, né? O ritmo sempre esteve muito perto do homem, né? Então, não deixa de ser com o alicerce de tudo, né? Tanto que, dentro de uma gravação de estúdio, em tempos atuais, né? A primeira coisa que se grava é a bateria, que é essa bateria que vai dar uma banda de pop, uma banda de rock, uma banda, o ritmo, né? Dentro do músculo eletrônico é sempre o kick, né? É sempre o tu, 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 né? É sempre esse conceito inicial, né? O alicerce de tudo sempre é o ritmo, né? Então, o ritmo, ele é meio que a base, base, base de tudo, né? Isso é tão básico da nossa vida, que o próprio, o primeiro órgão que é criado dentro de uma gestação é o coração, que fica lá, né? Sempre naquele ritmo, às vezes mais acelerado, às vezes menos, mas ele só para, necessariamente, quando a gente mora. Então, o ritmo é a base de tudo, né? Eu acho que o ritmo é a coisa mais, que dá mais vida pra vida, né? Então, como eu falei, hoje o papo vai ser um pouco mais conceitual mesmo, galera. Então, vamos que vamos, tá? Então, aproveitando, vamos entender o que a Wikipédia fala sobre ritmo, tá bom? Bom, então, vamos lá. Ritmo. Designa aquilo que flui, que se move, movimento regulado. O ritmo está inserido em tudo na nossa existência. Olha só, hein? Olha só, hein? O estudo do ritmo, entonação e intensidade em um discurso chama-se prosódia, sim. Existe também a prosódia musical, visto que a música também é considerada uma linguagem. Olha só, em poesia o estudo do ritmo chama-se métrica. Nossa, aí vai embora, né? Ele está falando sobre vários ritmos diferentes, né? Então, o ritmo acaba funcionando em cima mais ou menos disso, beleza? Paralelo a isso, vamos falar um pouquinho agora sobre melodia. O que é a melodia? Então, quando alguém fala, ah, melodia é que nem a melodia de tal música. Então, por exemplo... Opa! Tá, beleza. Isso é uma melodia. Sempre quando eu pergunto para algum aluno assim, ah, o que é melodia? Aí ele toca alguma coisa, né? Não, sim, mas essa é a melodia da música tal. Mas, conceitualmente, o que é uma melodia? Então, a melodia é uma série de notas tocadas em uma determinada sequência, né? Então, existem melodias mais longas, existem melodias mais curtas, melodias que obedecem uma determinada escala, melodias que obedecem um determinado outro tipo de linguagem, né? Mas, numa definição curta e grossa, a melodia é uma sequência de notas tocadas não simultaneamente, porque aí já esbarraria mais ou menos o conceito da harmonia, que logo menos a gente chega, né? E aí, vamos ver o que a Wikipédia fala sobre isso. Então, melodia é uma sucessão coerente de sons e silêncios, olha que interessante, né? Que se desenvolvem em uma sequência linear com identidade própria. Tá certo, não tá errado, mas tá ultra-mega-técnico, né? Então, eu até preferi mandar uma definição um pouco mais pé no chão, pra depois chegar nessas definições pesadíssimas aqui, né? É a voz principal que dá sentido a uma composição e encontra apoio musical na harmonia e no ritmo. Aí faz todo sentido, né? Porque você... Por exemplo... Claro que a melodia da Sweet Dreams ia funcionar na mão direita, mas se não tivesse essa batida da mão esquerda, não ia dar tanto a pegada da Sweet Dreams. E aí é que entra uma questão, entendeu? Então, a melodia, ela sempre acompanhada desse ritmo. E esse ritmo, na maioria das vezes, ele tá acompanhado de harmonia também, mas daqui a pouco eu chego lá. Então, é a voz principal que dá sentido a uma composição. Aí entra aquela coisa que eu tava falando do meu aluno, que toca a melodia da música tal. Então, assim, essa é a melodia da Ode e Alegria do Vitor, como eu toquei naquela hora. Ou, essa é a melodia da Sweet Dreams do Rhythmics, né? E assim vai, né? Então, assim, na notação musical ocidental, a melodia é representada no pentagrama de forma horizontal para a sucessão de notas e de forma vertical para sons simultâneos, que logo menos chegamos na parte da harmonia, né? Mas eu já tô mais ou menos explicando sobre como funciona, né? Então, essa questão da sucessão dos sons e da forma horizontal é a forma que melhor explica essa questão da harmonia, né? Porque quando você pensa numa partitura, a gente tem a melodia, como vocês estão vendo aqui, né? A gente tem essa melodia, ela vai acontecendo como se existisse uma timeline, que é exatamente a nossa leitura, que vai passando pelas notas, né? Aí, conforme essa timeline passa, vai passando pelas notas e a gente toca. A gente tem conceitualmente essa coisa da melodia sendo tratada dessa forma, né? Sons que estão numa sequência. Ao passo que a harmonia, agora sim, é como se fosse uma forma vertical de se pensar. Porque você vê várias notas empilhadas, né? Como se fosse um negócio chamado de sobreposição de terças, que um dia, num outro vídeo a gente fala sobre isso, a gente vai ter aqui as notas tocadas como se fosse um pilarzinho. Então, como vai ter essa timeline passando da nossa leitura musical, quando você passa por várias notas empilhadas, você toca essas notas ao mesmo tempo. E notas tocadas ao mesmo tempo dão um conceito de acorde. E é exatamente o estudo dos acordes, que é o conceito de harmonia. Entendeu? Então, vamos lá pelo conceito de harmonia. O que acontece aqui? Em música, a harmonia é o campo que estuda as relações de encadeamento de sons simultâneos. Ah! Ah! É o campo que estuda as relações de encadeamento. O que é uma relação de encadeamento? É exatamente a relação que mostra conceitualmente que isso aqui é consonante e isso aqui não. Isso aqui parece uma buzina de navio, né? Mas, algumas notas são consonantes, outras são dissonantes, né? Então, o que é que determina isso? É exatamente o estudo da harmonia. Então, dentro de toda aquela dissonância e sons que parecem estranhos, tem muita música ali também. Mas, num primeiro momento para a gente começar a entender as coisas, vamos com calma, né? Então, a harmonia é o campo que estuda relações de encadeamento, relações de um acorde com o outro, né? De sons simultâneos, acordes. Tradicionalmente, obedece a uma série de normas que se originam dos processos composicionais efetivamente praticados pelos compositores da tradição europeia entre o período fim da Renascença e o começo do século XIX. É exatamente isso, né? Só que a gente vai entrar em conceitos tratados de harmonia. É papo para outro vídeo, né? Então, gente, é basicamente isso, tá bom? Então, só para finalizar, pessoal, vamos entender aqui esse conceito da harmonia da melodia tocada ao mesmo tempo que dentro de uma partitura, tá bom? Que é basicamente isso aqui. Ou seja, eu toquei as notas em sequência aqui, né? Melodia E aqui eu toquei as notas em blocos, né? São os acordes, exatamente, marcando a harmonia. Beleza? Fala, galera! Então, basicamente é isso. Teclas 10 fica por aqui. Amanhã tem mais vídeo com outros conceitos, outros pontos de vista aí, tá bom? Se você curtiu, dá um joinha aí. Se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma coisa que vocês queiram acrescentar também nesse raciocínio todo, se vocês quiserem mandar um brainstorming nos comentários, manda aí, tamo aí para isso, tá bom? E não se esquece de seguir o Teclas 10 também no Facebook e no Instagram, tá? Tamo por lá também, sempre com postagens e coisas do tipo e tudo mais, tá bom? E para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho como tecladista, aqui estão o Spotify e o Deezer de uma das minhas bandas, o Cova Rasa, tá bom? Espero que vocês curtam, beleza? Galera, é isso. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém.